Senhor presidente, eu quero prestar nesta casa a minha solidariedade ao povo da minha querida Volta Redonda. Senhor presidente, imagine o senhor acordar todo dia com uma chuva preta sobre a sua cabeça. É o que acontece em Volta Redonda, uma chuva química cai todos os dias sobre a cidade por causa da ganância da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. É incrível que quando a companhia não era privatizada, isto não acontecia em Volta Redonda. Mas a ganância do poder econômico não se importa com a população de Volta Redonda. Aquela chuva negra continua caindo sobre a cidade e ninguém se importa com isso.